E a nova aeronave da Força Aérea Brasileira F-39 Gripen E está a caminho do Brasil. O protótipo enviado ao Brasil é o primeiro projetado seguindo as especificações da Força Aérea Brasileira, tendo realizado seu voo inaugural em agosto de 2019, ainda na Suécia, pela empresa Saab. O primeiro brasileiro a pilotar a aeronave foi o major aviador Cristiano de Oliveira Pérez, piloto do Instituto de Pesquisa e Ensaio em Voo da Força Aérea Brasileira. E sob seu comando, o caça F-39 Gripen decolou no dia 20 de agosto em uma atividade de verificação das qualidades de voo e pilotagem da aeronave, sobrevoando o mar Báltico por aproximadamente 50 minutos. Nesta nova fase, a aeronave segue em seu processo de certificação aqui no Brasil. Mas justamente pela falta de certificações e outras condições que inviabilizam o voo até o Brasil, a aeronave está sendo transportada por um navio que chegará ainda este mês em Itajaí, Santa Catarina, e seguirá viagem por estrada para o aeroporto internacional. E de lá, após a sua montagem e revisão, voará até Gavião Peixoto, onde fica o centro de projetos e desenvolvimento do Gripen.